Tô vendo, rapaziada, tá? Começou os pelinhos tudo arrepiado, os poros também um pouquinho já, vou explicar pra vocês. É, rapaziada, vocês tão vendo aí todo descabelado, não tem problema. Não sei se vocês conseguem ver que minha pele tá bem oleosa. E acontece isso, tetraplégico, quando sentir dor em alguma parte que não sente do corpo, pelo menos eu, eu começo a suar e arrepiar. E é por isso que meu braço tava arrepiado e minha cara tá toda suada, velho. Já tomei banho hoje, mas não adiantou nada, o bigaudinho feio, ó. Aqui tá com suor, aqui tá com suor, enfim. Eu vou pro hospital, mas no caminho eu vou trocar uma ideia com vocês e vou mostrar pra vocês exatamente o que acontece, por que que tá acontecendo e vamos ver se é o que eu acho mesmo. Aí como o Jetta está em manutenção, eu trouxe o meu boliviano favorito pra poder me levar pro hospital. É o ponto de fuga, né? Se precisar sair correndo pro hospital, você não vai. Com a nave que a gente vai pro hospital ainda? Olha, aqui tá meu tênis, outro dia, ó. Coloca aí, editor, eu esqueci meu tênis. Fala aí, eu fui pra Avenida Europa e esqueci o tênis em casa. Todo mundo falou que ele era folgado lá, muito bom, velho. Parecendo mendigos, trabalhando descalço, mas também, né? Não mexe, todo mundo vai fazer diferença. Adivinha qual nave que a gente vai? Ah, moleque. De pagina, é óbvio. O esquema talvez seja de moto, mas a tetraplégia de uma moto, no caso pilotando, vai dar muito certo. Só nem ia conseguir colocar o pezinho, né? Dá pra ver aqui, ó, meu braço? Pera aí, agora dá. Você tá arrepiado pra caramba. Inteiro arrepiado. Essa é a dor que eu falei no início do vídeo. Mano, de verdade, às vezes inteira não são como agoniante ficar assim, velho. Nossa Senhora. Corpo suando e arrepiando inteiro. Tá aqui, pare. Rapaziada, se eu operar a tetraplégia, essas dificuldades, é uma coisa que eu consigo lhe dar. O que eu não consigo lhe dar é pujar pra fazer nessa curva aqui, parecendo que é um cabinhão, olha. Ele gruda, olha o espaço que tem aqui. O cara gruda na parede, velho. Será que você apertar a buzinha daqui e toca os alarmes? Claro que não, cara. Colocar um subúvio, um assaveiro, um somzão no porta-mala, vai estourar todos esses alarmes aqui, ó. Olha o que é o fusquinho. É o clone daqui. Ó, rapaziada, agora dá pra ver melhor, ó. Fica o corpo inteiro, né? Não é só o braço, é que o braço é o que dá pra ver. Mas você prevê, ó, tipo, o corpo inteiro, tá vendo? O pescoço, perna, barriga, tudo. É um saco, velho. Desculpa a tremedeira, rapaziada, é que eu vou gravar indo pro hospital mesmo, tá? É... O meu reflexo de dor, é pelas partes que eu não sinto, como eu disse, é suor, tá ligado? Então, tipo, beleza, não dá pra... Não sei se dá pra ver, dá pra ver. Eu tô suando, meu corpo fica arrepiando e eu preciso descobrir o que tá acontecendo. Ah, Debbie, o que que é, então? Como eu não sinto, né, a vaca eu não sinto, eu não sinto mais ou menos, assim, ó, do início da barriga pra baixo eu não sinto muito bem. E aí eu tenho algumas coisas que pode ser, por exemplo, o encravada, pode ser infecção de urina, pode ser distensão muscular, pode ser um monte de coisa. Pode ser frio, o frio me faz sentir dor na pele e aí meu corpo me avisa, assim. Pode ser muitas coisas. Eu acho que é infecção de urina, então eu tô indo pro hospital pra fazer o teste e vamos descobrir o que que é, se é ou não é e que remédio eu vou ter que tomar, enfim. Mas, normalmente é assim. Por que que cadeirante tem muita infecção de urina? Pra ir no banheiro a gente não tem contração na bexiga, então eu não consigo, é igual vocês, né, aperta a bexiga e acaba urinando quando vocês estão com vontade. Eu tenho que fazer o processo de sondagem, é uma... eu pego um caninho, resumindo assim pra vocês, tem que colocar no pênis e aí eu, tipo, coloco o gel, coloco a sonda, né, que lá dentro. E aí quando coloca tudo, você abre a pontinha dele e por sucção natural, né, ela já puxa a urina pra fora. Só que você tá colocando algo externo pra dentro do seu corpo, então isso leva muita bactéria e aí acaba tendo muita bactéria na bexiga. Às vezes elas acabam ficando mais fortes, mais quantidade e acaba dando a infecção de urina pra cadeirante, que é do jeito que eu tô agora, pra tá desse patamar. É o que eu entendo há 10 anos aleijado já, né, eu acho que é isso. Então eu tô indo lá pro hospital agora, vou mostrar tudo pra vocês, fechou? Eu já tô com infecção de urina faz umas 3 semanas, a sua prioridade. Infecção de quê? De urina. A última sua pressão? É que minha pressão normal é 8 por 5. 8 por 5? E o que mais você tá se sentindo? Aí vem a consequência disso, né, o suor e arrepio. A desúria, que é ardência pra fazer xixi, há quantos dias? 3 semanas. 3 semanas? Entrei indo e volto, né? Agora é que deu uma gravada. Aí você tá tendo calafrios ou tá tendo suor? Dá calafrio e o corpo inteiro começa a suar. Meu corpo inteiro fica arrepiado e suando. Desde a cabeça até o pé. A quanto dia você tá com esses sintomas? E se agravou? Se agravou foi essa madrugada. Foi em meia-noite, uma hora da manhã. Ô Japa, você já curou da hemorroida ou não? Ainda não. Sexta pra sábado eu não consegui dormir de tanto que eu tava suando. De dor. Meu corpo tá. A reação da lente foi que a sua na dor. É... E aí hoje a gente me abrigada e eu fiz de novo. Eu consegui dormir, mas tipo... Acordava, escorrendo, suor. Aí limpa, acorda, vai, tá numa banha. Eu saio do banho e já começo a suar de novo. Se eu faço o som da sua, daquela fila, são chatices. Outra dúvida que eu tenho. Infecção de urina, o diagnóstico é clínico, é com a conversa, tá? E você já se conhece cem por cento. Mas se você fala, qualquer resumo de urina lá escrito, infecção de urina, eu tô com você. Pra mim não vai mudar nada. Daí ele vem do positivo e negativo, eu vou te dar remédio. Ah, então, eu já, literalmente, nesse hospital, toda a veia, só nesse histórico eu faço tudo. Então, eu já tenho meu histórico com o pé. Bom, deixei o antibiótico que a gente combinou e o buscopano se duve. O importante, então, é o antibiótico primeiro. Se os outros não quiserem, tudo bem, vocês. Tá bom. Quer fazer o buscopano aqui na veia? Como é que tá de encontro, tá bem? Não, só quero tirar a infecção. Tá bom. E qualquer coisa, vota e nos ver. Obrigada, doutora. Bom, rapaziada, a médica, meu, ligeira pra cacete, falou, olha, dá pra fazer só pra constatar a infecção, mas tudo que você falou já constata, então deve ser isso mesmo, vamos fazer os testes. Ela me deu um baita remédio, velho. Esse remédio aqui eu usei na minha pior crise de infecção que eu já tive. Teve uma que eu fiquei, literalmente, suando sem parar. Não era que, tipo, parava meia horinha no dia, não. 24 horas por dia suando por uns 3 dias. Tem que tomar de 12 em 12 com 7 dias seguidos. Mais o buscopano, seu sentidor ou o pirídio. Agora, bora, bora pra comprar lá o remédio. Vamos ver quanto que vai sair, porque eu sei que não é barato, não. Aí, do bizinho de pulseira... Ô, japa. Bora, cara. Primeiro, você curou ou não curou a hemorróida? A hemorróida, você curou? A parte mais difícil do dia. Pra você aparecer, tem que ser assim, tira aí a pulseira. Vai ser tudo bem. Você sabe o que vai sair, é tipo, piscar de olhos, né? É. É isso aí. Saiu. Cara, você é muito bom em tirar a pulseira do santo. Você viu? Deixa eu tirar seu lacre. Que nojo! Tá R$170,90, tá? Oi, rapaziada. Agora, acabei de tomar crise. São 9 horas. Tá escorrendo suor aqui. Minha mão... Nossa, olha a minha boca. Dá pra pegar na testa, dá pra ver? E agora não vai ter jeito. Eu ia esperar dar... Que eu tenho que tomar o remédio de 12 em 12 horas. Eu ia esperar dar em torno de 11 horas pra tomar amanhã. Mas não vou. Então, eu vou tomar agora tanto de dor, tanto antibiótico pra poder passar logo. Porque essa sensação é muito chata, velho. Pô, rapaziada. Pra quem assistiu o vídeo até agora, eu vou contar pra vocês como é que eu tô agora. Hoje faz literalmente uma semana que eu tô tomando antibiótico, mano. O antibiótico é gigantesco. Pega o antibiótico lá pra mim, por favor. Eu tive que tomar perídeo e tive que tomar buscopan pra dor. A dor era aqui na bexiga. Eu tô meio gordinho, mas a dor era na bexiga. Mano, na verdade, assim... É uma dor chata, tá ligado? Porque é uma dor que fica o tempo inteiro. Tem o problema de eu não sentir direito, tá ligado, o corpo. Só tem mais um pra finalizar. Qual que é o nosso remédio? Sei lá, eu sei que, mano... O tetrapléstico é uma merda, né? O que tinha que ser legal, tá ligado, velho? Acetilsefuroxima. Caralho. É trava-língua. O negócio parece um supositório que eu tive que colocar na boca. O bagulho é grande. E é azul, né, ainda. Olha lá. O bagulho é azul. Aí os caras falam... Principalmente o Nicolel, eu tava falando que eu tava tomando Viagra. Mas, rapaziada, não tem jeito, mano. É o jeito que meu corpo identificou. O que acontece? Eu não sinto. O meu corpo ainda sente. Como que funciona isso? Eu tenho certo a lesão medular. Todo mundo sabe. O fio, vamos dizer que a medula seja um fio. Ela sai daqui de C1 e vai pela coluna. Por isso que a gente tem a coluna protegendo ela. A medula parece uma geleia, assim. E vai até aqui embaixo, na lombar. Onde termina as partes dela, da medula. Eu tive a lesão medular quando eu tomei o tiro. Então, interrompeu essa comunicação. Só que o meu corpo ainda tá normal pra baixo, tá normal pra cima. A diferença é que não tem a comunicação entre essas partes. E aí que tá o problema? Meu corpo achou essa forma de me avisar que tem alguma coisa errada. Como que eu tô sentindo dor? O que que eu tô sentindo dor? Porra. Tipo, imagina assim, ó. Você tá com uma dor da porra. Você tá lá com o setor, se quebrou o pé. Porra, é uma dor. Como que eu vou saber? Eu vou ficar com o pé quebrado. Então tem essa vantagem do suor e do arrepio. É incômodo, só que é muito útil pra mim, tá ligado? Porque, por exemplo, eu já tive ponto, às vezes, que a minha unha, ela encravou tanto no dedão que tava sangrando e eu não vi, tá ligado? Simplesmente não vi. Tava uma bola já. Aí teve que tirar. Minha perna ficava dando espasmo, pulando igual doida. E sangrando pra cacete. Eu não senti nada. Só o suor, eu arrepio. Tá tudo bem. Depois passou aí, tá tudo bem. Eu sei que você que tem a unha encravada, dói pra caramba. Lá tem os seus vantagens também, você tem o treinatletico. Como também o tênis. O tênis tá indo, tá, Roberto? Esse aqui, por exemplo, é meu tênis. Eu tô com ele há, sei lá, uns 3, 4 anos. Tá novinho. Ó a sola. Sujou porque deve ter escorregado meu pé de algum lugar. Mas a sola tá novinha. Tem muita vantagem. Tem muita vantagem em ser aleijado. Eu não tenho fila no banco, eu não tenho fila no hospital. Quer dizer, eu tenho fila menor. Eu já fui na estreia do Velozes e Furiosos, tinha acabado os ingressos. Eu cheguei lá, não tinha ocupado todas as vagas de aleijado. Eu entrei e assisti. Era Velozes e Furiosos, 8, se eu não me engano, ou 7. Aqui o Brian tinha morrido, eu showei pra cacete nesse filme. Mas enfim, o que eu queria dizer pra vocês é mais ou menos isso. Tem muita vantagem essa questão do incômodo que dá o calafrio e o suor. É uma necessidade minha. Por exemplo, pra saber se eu tô indo no banheiro fazer número 1, número 2. Dores, frio e etc. E como que eu pego infecção? Porque é normal, pelo menos cadeirante mais ativo, igual eu, que faz sonda na rua e tal. Ter 3, 4 infecções sérias por ano. Essa aqui é a minha terceira série, se eu não me engano. Teve uma que... Cara, vou te falar, rapaziada. Eu dormi 3 dias com toalha debaixo de mim, porque, mano, tava suando tanto que não dava, tá ligado? O bagulho tava tipo incomodando pra cacete. Tomando remédio e tal, demorou. Tomava, mano, 3, 4 garrafas de água e o bagulho não adiantava. E depois com antibiótico resolveu. Eu faço um processo chamado Botox. Pra todos os aleijados aí que estão assistindo devem saber. Eu não tenho controle da bexiga, certo? Então minha bexiga, ela tem espasmo, ela mexe sozinha. Quando ela mexe sozinha, acaba vazando. E aí que a gente mija na roupa, né? Se fosse o caso. Então a maioria dos cadeirantes que não fazem, quer dizer, quase todos os cadeirantes que eu conheço, que não fazem o processo de Botox, acabam apelando pra fralda. Tem que usar fralda, não tem jeito, porque senão você vai se mijar inteiro. E isso não é por idade não, rapaziada. Desde um deficiente novo até um velho, muita gente usa fralda. Eu faço o procedimento de Botox, onde ele corta esse movimento da bexiga. Então eu evito ter a perda. E aí eu consigo ficar sem fralda, usando cueca normal e etc. Quando eu vou fazer a sondagem, a urina já tá lá há muito tempo. Porque eu não sinto direito quando eu preciso ir no banheiro ou não. Então eu faço normalmente por horas. Pô, já sei que deu 3, 4 horas que eu fiz a última sonda, eu preciso fazer de novo. Como que funciona? Imagina que esse dedinho aqui que não funciona, é uma sonda. Eu tô segurando aqui o mini dub. Vem, coloca esse cano. Aí esse cano vai entrar pelo pênis e vai até a bexiga. Aqui vai ter, sei lá, o papagaio que ele chama, o saco coletor, que várias formas. Coloca o gel, né, antes de colocar, porque senão machuca. Na hora que você introduzir toda a sonda, você vai pegar aqui, por exemplo, o saco coletor, abre ele, coloca a sonda aqui dentro, abre o caninho, a urina vai pra dentro do saco coletor. Terminou, você vai tirando a sonda, né, pra tirar toda a urina. Quando terminou, você tira o que sobrou, joga, descarta a urina fora. O saco coletor, luva e a sonda, você joga no lixo. E acabou. Só que esse processo de você pegar algo externo e colocar pra dentro de você, leva a bactéria de fora pra dentro. E também tem a questão de eu não sentir. Então a urina fica muito tempo dentro da bexiga, o que causa mais infecção. Essas são os dois motivos maiores de infecção. Tem outros também, mas são os maiores. E é assim que cadeirante vai no banheiro, tá, pra quem não sabe. É principalmente homem. Mulher é muito mais difícil. E eu quis dizer isso aqui pra vocês. Quis contar um pouquinho das dificuldades de ser cadeirante, porque nem sempre vocês vão me ver sorrindo, né, né, às vezes é meio complicado. Espero que vocês tenham gostado desse daily vlog mais informativo. Se gostou, comenta lá embaixo. Tamo junto. Muito obrigado por me assistir. Uma curiosidade desse aleijado mais sexy do Brasil. Tamo junto. Beijo, Tetra. E é nóis.